Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar um produto que é para limpar o rosto e fazer a retirada da maquiagem. É um produto que ele é um dois em um e que eu estou usando, estou amando. Então vem conferir que eu vou mostrar para vocês qual é esse produto. Então eu queria mostrar para vocês esse produto aqui da Nivea, que é o dois em um, leite de limpeza mais tônico. Esse produto eu estou gostando muito, ele reduz bastante o tempo de limpeza e confesso que em alguns momentos eu uso ele, tiro todo o excesso da maquiagem, depois eu já faço a lavagem com um sabonete específico, indicado pela minha dermatologista. E ele já cumpre bem a limpeza. Isso é quando eu estou com pressa. Quando eu estou com calma, aí eu faço todo o processo de limpeza, que para mim é quase que uma terapia. Então se você quiser fazer uma limpeza completa, utilizar os produtos, eu vou deixar o link aqui para vocês do último vídeo que eu fiz de maquiagem completa, onde lá eu falo tudo sobre limpeza da pele, depois que você fez toda a sua maquiagem, é a hora de preparar a pele para receber o tratamento da sua dermato. E lá eu falo sobre esse produto da Nivea. E eu achei que ele, assim, tem uma resposta tão boa, e ele pode adiantar tanto a sua vida, ser tão prático, que eu resolvi fazer um vídeo para falar só sobre ele. Então esse creme, ele acaba ajudando você, porque assim, ele é para todo tipo de pele, ele limpa e tonifica profundamente, desobstruindo os poros, tem ação refrescante, sensação refrescante, vitaminas E, B, 5 e Hidra QI. Então assim, é um produto que realmente, para quem precisa de rapidez, praticidade, é ele. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, são esses, assim, algodão é algo que é ideal para você estar fazendo a retirada. Claro que existem os nessos umedecidos que você também pode estar optando e pode estar incluindo ele aí na sua rotina. Mas existem os algodão que, nessa hora, quando você vai usar um produto específico, ele é o que te salva. Ele é o que vai resolver a sua vida. O velho e bom algodão. Então a gente sabe que tem aqueles algodão de disquinho, algodão de bolinha. Eu queria dizer para vocês que tem um algodão que é chamado esponja facial de algodão. Ela é dessa marca aqui. Aqui dentro tem 100 gramas, mas são vários, vários, vários quadradinhos desse aqui. Então são umas esponjas quadradinhas. E se você, assim, quer uma coisa onde você pode estar trabalhando com mais suavidade, é só você abrir a esponja e você tem várias camadas de algodão. Então, olha, é muito bom. Tá vendo? Uma camada, outra camada, outra camada. Eu posso estar usando ele em camadas. É muito bom para a gente estar trabalhando essa suavidade na pele. Ainda mais quem usa ácido, na grande maioria, né? A gente com mais de 40 está sempre trabalhando com ácido, usando algum produto. Então, ó, estou dividindo ele aqui e aí a gente pode estar fazendo o seguinte. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de usar ele por áreas, tá? Então eu pego ele aqui, ó, boto na mão e aí eu vou, tá? Espalho ele aqui, pra ele estar removendo. Aqui eu tenho todo o produto que eu fiz a maquiagem. E aí, ó, eu faço a retirada. Quanto mais produto você colocar, menos fricção você vai fazer, tá? Então, ó, ele já está tirando todo o produto. Então, eu acho mais prático eu estar fazendo esse tipo de retirada. Então, ó, eu acho mais prático eu vou fazer, tá? Eu não vou utilizar ele nos olhos. Que eu acho que nós que temos mais de 40, 50, 60, a gente que tem uma idade onde essa área é uma área mais sensível, a gente tem que evitar esfregar. Então, a melhor coisa é você utilizar um removedor de maquiagem específico para a área dos olhos. Então, eu não vou utilizar ele, porque eu acho que ele é um produto para o rosto e colo. Não um produto para os olhos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá, vou retirar com o meu produto de olhos, que eu já mostrei pra vocês no vídeo sobre retirando a maquiagem. E já volto. Bom, gente, retirei a maquiagem. Aqui o meu rosto, eu sinto que ele está um rosto, eu não estou sentindo nenhum rosto seco. Mas ele também não está gorduroso. Ele está um rosto, é como se você tivesse passado um hidratante, tá? Então, essa sensação, pra quem tem a pele de mista pra oleosa, se você não lavar com o sabonete, ela vai ficar, isso eu já fiz esse teste, isso já realmente aconteceu comigo. Eu senti que o rosto, a parte oleosa, né, ela começa a produzir, assim, a encher. Então, se você tem pele mista ou oleosa, não deixe de você lavar com o sabonete indicado pelo seu dermato. Bom, gente, era isso. Eu queria mostrar pra vocês como o produto funciona no meu rosto, como que ele reage no meu rosto e um produto que eu estou adorando, que eu gostaria de compartilhar com vocês o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei pra mim. Pra você clicar em gostei, você tem que assistir pelo YouTube. Então, aqui embaixo, você vai ver um quadradinho escrito assistir pelo YouTube. Clica lá, vai pro YouTube, assiste lá, aí sim, dá um joinha pra mim. Se inscreve no canal, se você não se inscreveu. Tem um botãozinho vermelho escrito inscrever-se. Você clica lá, se inscreve e a partir daí, todos os vídeos que eu colocar no canal, você já vai ser notificado de que tem vídeo novo pra assistir. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!